Está marcado para o dia 8 de abril o primeiro leilão de bens inservíveis do governo do estado deste ano. Na ocasião 160 lotes com veículos, sucatas, móveis e equipamentos de escritório estarão à venda. O preço dos itens varia de 150 reais como as sucatas de roçadeiras até 9,6 mil reais. Segundo o gerente de bens móveis da Secretaria de Estado da Administração, Adilson Schmidt, a expectativa é arrecadar cerca de 700 mil reais com o leilão. São bens que duram mais de dois anos e têm que ser vendidos através do leilão público para cumprir a legalidade conforme a exigência do outro irmão de contas e o valor a ser arrecadado está na casa de 700 mil reais. Esse dinheiro o Fundo Patrimonial recebe após a comprovação dos depósitos e reinveste em novas aquisições e modernização, seja de computadores, eletroeletrônicos ou até provavelmente de veículos. Podem participar pessoas físicas e jurídicas mediante cadastro que pode ser feito previamente pela internet ou no dia do leilão antes do seu início. A aquisição do lote será por meio do maior lance com um acréscimo de 5% para o pagamento do leiloeiro. O arrematador deve fazer o pagamento em dinheiro ou com cheque próprio. A retirada do bem só poderá ser feita após a comprovação do pagamento e há um tempo máximo de sete dias para a remoção. Os custos com transporte são de responsabilidade do comprador e em caso de desistência, o arrematante é obrigado a pagar uma multa de 20% do valor do maior lance dado. Conforme explica Dilson, os bens que serão leiloados passaram por avaliação. Todos os veículos hoje, sejam automóveis, caminhões, motos, equipamentos, que estão com mais de cinco anos de uso e que passaram por um processo de reavaliação, onde eles não têm mais condições e foram decretada a sua inservibilidade, ele tem que ser vendido no leilão público através das comissões que a diretoria de gestão patrimonial, por intermédio da gerência de bens imóveis, da qual eu sou gerente, nós temos essa obrigação e essa legalidade de vender em leilão público todos os lotes que são declarados inservíveis. O leilão terá início às 9 horas da manhã na sede da Secretaria Regional de Desenvolvimento de Blumenau. O edital e as fotos dos itens leiloados estão disponíveis no site da Secretaria de Administração, www.cea.sc.gov.br. Temos ainda dois dias de visitações, dia 4 e dia 7 de abril, das 14 às 17 horas, aonde, através do site, as pessoas podem ter acesso ao edital na íntegra e bem como as fotos de cada lote estão sendo disponibilizadas.